Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan E sim, o meu cabelo tá gigante mesmo Mas peraí um pouquinho Aí eu acho que foi melhor Esse aqui na minha mão É o espelho retrovisor do lado do motorista E você deve estar se perguntando Por que ele tá aqui na minha mão, né? A minha mãe teve que retirar o carro Esses dias da garagem E como a garagem que é pequena No portão, a gente sempre fecha O espelho pro carro poder passar, né? Só que aí ela foi fechar E o espelho saiu Na mão dela, sozinha Então como vocês podem ver aqui Essa daqui é a fita dupla face Original do espelhinho Eu acho que já foi trocado esse espelho Por que a maioria do Vidro do espelho já vem com essa fita dupla face Só que como Saiu ali do espelho retrovisor E o espelho também já tá meio Ruizinho, por que ele tá faltando Alguns parafusos Aí eu já resolvi fazer um vídeo Ensinando como desmontar ele Pra gente poder Reformar ele, sabe? Repintar E aí por último Colar o vidro de novo, né? Então esse vídeo vai ser mais sobre Como desmontar o espelho retrovisor do carro E eu não vou Entrar muito na parte de Pintura e tal Porque eu já tenho alguns vídeos Sobre isso daí, né? Então é isso aí, vamos lá? Bom, então é esse aqui O espelho retrovisor sem o vidro E ele tá faltando Alguns parafusos em volta Porque eu acho que já foi quebrado, né? Bom, então pra gente começar A gente vai ter que vir aqui dentro E esse aqui é o O controle do espelho Pra ver onde ele vira Tá bem... Deve estar... Não deve estar muito lubrificado Porque faz muito barulho, né? Mas pra gente poder retirar ele aqui Se você reparar Ele é tipo uma rosca Então você pode vir aqui na base E girar ele Pra gente poder retirar Olha só Esse é o... A capinha em volta Que ela tem uma rosca E esse é o... O controle dele, né? Aqui em cima A gente tem só um... Um parafuso Pra gente poder retirar essa capinha Então... Eu vou abrir ele aqui Bom, e agora Depois da gente retirar aquele parafuso Se você tentar puxar essa capinha Pra trás Você vai perceber Que ela é presa em mais algum lugar E aí que começa a dar um pouquinho mais de trabalho Porque ela é presa atrás Dessa parte aqui da porta Então pra gente poder alcançar Esses parafusos aqui Pra retirar eles Nós vamos ter que retirar Essa parte aqui inteira Da porta É bom porque Vocês já vão saber também Como desmontar A parte da porta Caso vocês tenham que Trocar aquela presilinha do vidro Caso o vidro caia, né? Então Eu vou começar a retirar aqui É... Pela parte de baixo A gente tem Duas entradas aqui Não sei se tá dando pra ver no vídeo Mas a gente Vai ter que colocar É... A chave de fenda aqui Tem duas entradinhas Bem pequenininhas ali Então se você forçar Ela pra cá Com cuidado, lógico Você pode retirar Essa parte E aqui dentro dela Nós vamos ter três parafusos É... Quatro... É... Três parafusos Isso mesmo Aqui um Philips Bem grande Mais um aqui E um outro Aqui embaixo Então eu vou retirar Esses parafusos Depois retirar a peça Pra vocês verem Bom, então retirados os parafusos A gente Só Afasta aqui O controlador Dos vidros E deixa ele aqui de lado A peça ainda não vai sair Porque ela tá sendo presa Pela armação Aqui em volta do Puxador Da porta, né? Pra gente retirar ele É um pouco simples Vou pegar uma chave de fenda Aqui nessa parte de baixo Você só vai levantar E ele vai fazer esse pop E aqui na frente também Você tem que dar Um jeito de dar uma volta Em volta aqui dele E puxar Puxando a lavanda Tá vendo? Ele sai na mão Pra retirar ele Se você quiser retirar É só puxar aqui por cima Aí agora sim A gente pode Puxar essa parte de cima Inteira aqui Talvez ela vai estar Encaixada no forro Mas eu não vou retirar o forro Porque acaba me dando Muito trabalho Depois pra recolocar Mas se fosse pra retirar o forro A gente só ia ter que Retirar aqui o O lixinho O lixinho não O porta coisas Então são quatro parafusos Um aqui Dois embaixo E mais um ali na frente E aí você retiraria E o forro já ia cair na sua mão Então eu vou tentar só Abaixar aqui Pra eu poder retirar Esses parafusos aqui Olha galera Eu consegui afastar aqui Essa parte Retirando ela de trás do forro Então você pode ver Os grampos aqui Que seguram o forro Eu retirei os parafusos E olha só Ele já sai direto na minha mão Então aqui A gente está atrás Daquela parte de plástico E agora sim A gente alcança Os parafusos que seguram O espelho retrovisor mesmo Então São parafusos Philips Aqui E olha Pra você ver Ele está bem deteriorado Está com muita sujeira Então agora é só a gente Retirar esses três parafusos Philips E talvez o espelho já vai Sair do lado de lá Aí galera Os três parafusos retirados Só queria mostrar pra vocês Porque eles são bem diferentes mesmo Tem um corte no meio da rosca Bem legal Bom, então retirando os três parafusos Parece que ele já vai sair aqui Só a gente ter o jeitinho De dar a volta aqui E pronto Belezinha Agora a gente tem o espelho na mão Eu acho que basicamente Essa parte aqui em volta É fácil também de retirar E eu vou dar uma olhada agora Como retira Mas O espelho já está na nossa mão Bom galera Então após a gente afastar aqui Essa borracha De proteção Eu achei esse parafuso Philips aqui Eu acho que ela é o O meio do retrovisor né Porque a gente pode retirar ele E dividir ele em duas peças E aí tirar a carcaça aqui Em volta E essa daqui também né Porque não tem um outro jeito De juntar o espelho Então eu vou tentar Retirar ele aqui Porque ele está Muito Ele está cheio de sujeira em volta aqui Então eu vou ver se consigo limpar isso E aí também separar as duas partes aqui Porque eu vou Repintar elas né Dar um trato Bom galera Então depois de retirar Aquele parafuso Eu vi aqui Que só tem uma mola E eu acho que é para ela Ser engraxada né Algum Algum tipo de Lubrificante Só que está com muito pouco Então eu já vou colocar Só que Eu pensei que era por aqui Que a gente desmontava ele Só que não é Se vocês perceberem Ali dentro Tem um pedacinho De um De um parafuso E aí eu puxei um pouco Essa proteção aqui De espuma E olha aqui A gente vai ter Três parafusos ali dentro Também Philips Então eu vou tentar Retirar com cuidado Essa espuma aqui E aí sim A gente vai poder Separar as duas partes Bom Então retirada a espuma E os três parafusos A gente já pode Levantar essa peça de ferro E retirar ela E olha só que legal Mais uma data aqui Para o nosso tipo Ano 94 E meio de janeiro Bom Então eu só vou retirar aqui Separar as duas partes Essa parte aqui A gente também pode Lubrificar Que é a parte Que segura os cabos de aço E ela está bem Está bem suja aqui Então eu já vou dar um jeito Nisso também Depois eu ia tirar Aquela peça de ferro É só a gente tirar ela fora E aqui Eu já estou com as duas peças Separadas Agora é só a gente Tirar essa fita Dupla face daqui E começar a parte mais Legal Do trabalho Que é Reformar Essa carcaça aqui E a outra também Bom Eu não ia mostrar Nenhuma parte da pintura Só que Eu queria mostrar para vocês Aqui como eu estou Indo aqui Eu tentei retirar O adesivo Do vidro Só que está bem difícil Eu vou ter que jogar Algum produto aqui Para ver se Tira essa cola É É a parte de fora Eu já Já pintei ela Eu pintei com preto fosco Mas eu vou jogar Um verniz por cima Ele só está um pouquinho sujo Mas eu vou dar uma lixadinha aqui E parece que está ficando Bem legal E Aqui o retrovisor Que está dando um pouco Mais de trabalho Eu acabei de Lixar a parte do primer E olha só Por dentro dele também Está bem difícil De retirar E aquilo que eu tinha falado De três parafusos Na verdade são quatro É que o O antigo dono Fez uma Escondeu Na verdade O parafuso Ali de baixo Estava quebrado A parte E tinha uma fita isolante Aqui por cima Cobrindo o buraco Então eu também Não Me dei muito ao trabalho De cobrir o buraco Com perfeição Aqui Apenas passei Um duro epóxi Para não ficar Aquele furo E já apliquei o primer Já lixei ele E agora eu vou Partir para a tinta E Bom Eu vou deixar Só quando ele estiver finalizado Aí eu volto com ele Para a gente ver Como é que ficou E é isso aí galera Estamos aqui na parte final Agora Só falta eu colocar O vidro no lugar Só que eu tentei Tentei bastante mesmo Tentar retirar esses Resíduos aqui da cola Que sobrou Usei até uma mini retífica Com uma lixa Para tentar tirar E não sai Deveria ter usado Alguma coisa química Para tentar tirar a cola Mas Bom Sei lá Se cair também O vidro Do espelho retrovisor É barato Difícil aqui A nossa armação Bom Os parafusos que estavam Quebrados Eu consegui Colocar uns três Aqui né Aqui embaixo Tinha mais um parafuso Igual eu tinha falado E esse aqui É o resultado final Eu tive que fazer Um pouco na pressa Porque eu não posso Ficar Sem o carro Então você vê que ele Lascou Porque eu estava Pintando A parte do retrovisor E ela caiu no chão E aí acabou fazendo Um monte de furinha E tal E eu falei Não vou Refazer mais uma vez O meu trabalho Mas mesmo assim Eu acho que está bem melhor Do que estava antes O que vocês acham? Bom Então a gente vai para a parte final Aqui Eu vou Colocar a fita dupla face Ali Eu comprei da 3M Acho que mesmo Estando irregular Assim Eu acho que ela vai segurar Se não segurar A gente retira E compra um vidro novo E coloca de novo né Mas eu vou grudar ela lá E depois vou grudar o vidro por cima E depois é só a gente Colocar no carro E está pronto O nosso trabalho O que eu tinha feito Aqui Demais Nessa parte Eu tinha retirado Os 3 parafusos Para separar Essas duas partes Aí eu pude pintar Cada uma Independente E antes de eu colocar O vidro aqui Eu vou passar Uma vaselina Que eu comprei Vaselina em spray Que eu achei muito bom Acho que é um Um bom Lubrificante Para se usar Então eu vou aplicar Aqui por dentro Na parte da Da articulação dele E aqui do bracinho também Ele está fazendo Bastante barulho né Está um pouco Ressecado Mas fora isso Está belezinha Eu vou só grudar o vidro aqui E a gente já vai ver Como é que vai ficar Bom E esse aqui É o resultado final Esperei ficar de manhã Aqui para a gente Poder ver Melhor O meu carro Está bem sujo Mas pelo menos Agora O retrovisor Parece novo E a articulação dele Ficou bem melhor Com a lubrificação Posso ajustar ele Certinho aqui E para remontar É só vocês fazerem Os passos ao contrário Do que eu já tinha explicado Mas até que ele ficou bom Aqui no lugar Bom, então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Deixe seu comentário Se tiverem alguma dúvida Sobre o processo aqui E é claro Não se esqueçam de compartilhar Falou? Valeu!